Não vai puxar, não vai puxar, hein? Pra ele! É o grande ser humano, né, quer dizer? Para mim! O amor é o reino! Para mim! Passa pra Jesus! Passa pra Jesus! O que se o investe no é? Com calma, com ordem! Com ordem! Glória a Deus! Porque aqui em Manaus, porque aqui em Manaus, tem um povo, um povo que adora, um povo que celebra, um povo que ora, que busca, para que a sua operação possa estar sendo alcançada pelo poder do sangue de Jesus! E esse é o nosso presidente! O presidente que bate o povo! O presidente que está aí no meio da multidão! Aqui não tem fake news, não! Aqui é real! O presidente está no povo! E ele vai acompanhar todo o trajeto da marcha! Hoje ele vai experimentar o som de Manaus! Passa pra Jesus! Não! 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 O que é o nosso abençoado, que todas as pessoas que a gente assiste, está no abençoado, usando aquela cobertura, fazendo a segurança do povo, fazendo a segurança do nosso presidente, para que podemos facilitar com mais medo, sem você, abençoado. Pessoal do Portal Tênis Let, aí, o ator trazendo. E agora vamos tomar Rua de Portal, vamos trocar por Tênis Let, a sua filha. Vai ser, cara, meu filho. Tio, 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 Tio. Vamos cuidar os dinamas. Lá, chapa, Jesus! E a festa está sendo explicada. Porque você está aqui, você desceu a sua vida, você desceu a morte. Eu te dou um pouquinho de mim até hoje. Eu te julho, eu peço a tua família, com a tua filha, com a tua igreja, com a tua igreja, com o seu amigo. Eu te julho, eu peço a tua igreja, com a tua igreja, com o seu amigo. Eu te julho, eu peço a tua igreja, com o seu amigo. Vamos lá! 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 Vamos lá!